Música Brasil de amarelo, a Áustria de vermelho, saque da Tayana, já em cima da Stefanie Schweiger. E o bloqueio brasileiro, surgindo o primeiro ponto do Brasil, o primeiro ponto de bloqueio no jogo. Concentração da Tayana. Saquei em cima da Dóris, vem o levantamento, recuo da Talita, essa bola vem de graça. O Brasil trabalha a jogar, a Tayana levantamento, ficou junto à rede. Na briga, o Brasil levou a melhor e essa bola não volta mais. Tayana e Talita fecham o primeiro sete, 21 a 13, 1,7 a 0 para o Brasil, que pula na frente na decisão. Com todo o domínio do jogo, a postura. A Áustria começa sacando com a Dóris Schweiger. Saquei em cima da Talita, que sobe, sai bem do bloqueio. Tá com moral a Talita no jogo, o Brasil começando, o segundo sete na frente. Spalmar, e ela não conseguiu. Saquei da Dóris Schweiger. Tá aí, Tayana levanta, a Talita vem pra defender o jogo. Final de partida, 2,7 a 0 para o Brasil. Parciagem 21 a 13, 21 a 11. Tayana e Talita conquistam o grande fã de Xangai 2013. Que começo de temporada para essa parceria recente. Ficaram em quarto lugar. E aí continues. Olha só. Falta a Tà logging. E aí do Weissửox Cripa.